Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje, rapaziada, dessa vez trazendo aqui a tier list dos meias centrais aqui no jogo, que foi a posição que vocês mais pediram aí no último vídeo, no vídeo ali da tier list dos laterais. Bom, para quem é novo, está chegando agora, eu fiz aqui, separei em quatro tópicos, né? Os melhores, que são os melhores na posição. Os bons jogadores, que são os jogadores que são bons e compensam você estar contratando. Os quase ruins, que são aqueles jogadores que eles não são ruins, porém, não compensa você estar contratando. E os ruins, que são os piores aqui na posição, né, galera? E lembrando, eu vou estar analisando apenas o overall base, ou seja, eu não vou estar analisando a carta preta do jogador, o jogador full upado. Ou seja, o overall base, rapaziada, é esse overall aqui da carta normal, né? Da carta dourada, sem nenhum tipo de upgrade. E se vocês querem que eu continue esse tipo de vídeo aqui de tier list no canal, rapaziada, vamos deixar aí a meta de 800 likes. E, é claro, comenta aqui qual a próxima posição vocês querem que eu poste aqui. Lembrando que eu já postei dos centroavantes, dos laterais e agora está sendo aqui dos MCs, que foi o mais pedido no último vídeo. Bom, vamos começar aqui logo pelo Kamavinga, rapaziada. Kamavinga, vamos lá, vamos abrir aqui a carta do Kamavinga. Olha só, o Kamavinga aqui tem estetes muito boas, rapaziada. Ele tem aqui 80 de velocidade, 75 de aceração, 76 de força, 80 de entrada. Porém, chega ali na finalização e a finalização dele é horrorosa, mano. Ele está com 57 de chute, cara. Lembrando também que aqui no jogo, rapaziada, tem dois tipos de MC. O MC que ele está mais próximo de ser um meio atacante e o MC que está mais próximo de ser um volante. Ou seja, tem um MC que pesa mais para o lado defensivo e o MC que pesa mais para o lado ofensivo. É normal aqui no jogo. Não é porque o jogador tem pouco chute que ele seja ruim ou porque tem pouca entrada que ele seja ruim. Mas aqui o Kamavinga, o chute dele é absurdamente horroroso, cara. Se ele tivesse ali pelo menos 70 de chute, já subiria ali pelo menos ali para a casa dos bons, cara. Mas aqui, cara, Kamavinga com esse chute aqui horroroso, mano. Vou colocar ele aqui na qualidade quase ruim, rapaziada. Inclusive, cara, Kamavinga, para quem quer contratar ele aqui no jogo e for upar ele, não recomendo estar utilizando a posição de MC. Porque, cara, ele não vai ter chute algum, cara. Não vai ter chute nenhum. Eu recomendo estar colocando ele aqui ou de volante ou de lateral, rapaziada. Essas estéticas aqui só servem ou para volante ou para lateral de MC. Não serve por causa dessa finalização. Se ele tivesse ali pelo menos 70 de finalização, seria um excelente MC aqui no jogo. Bom, vamos agora para o Lorente, rapaziada. Lorente. Ó, o Lorente que vocês podem ver aqui, ele é um MC mais para velocidade, né? Ele que tem aí 81 de velocidade, 79 de aceração, 73 de força, 73 ali de entrada e 70 de finalização. Lembrando que os MCs, eles não costumam ter muita finalização, né? Geralmente ali, a média de finalização dos MCs são de 75 de finalização. São poucos os MCs que têm mais de 80 de finalização. E geralmente esses são os MCs que estão mais voltados para ser um meio atacante do que um MC, né? Bom, o Lorente, rapaziada, vou encaixar ele aqui na colocação de bons jogadores. Ele é muito bom, rapaziada. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, vamos passar aqui para ele. Bruno Guimarães aqui que tem 72 de velocidade, 71 de aceração, 75 de força, 82 de entrada, 71 de chute. É mais um jogador aqui que está mais voltado para defesa, né? Está mais voltado para ser ali um volante ou um MC defensivo, rapaziada. Bruno Guimarães aqui no overall base, eu vou encaixar ele aqui na posição também de bons jogadores. Agora o Valverde, rapaziada. Valverde, eu vou mostrar as stats para quem ainda não viu as novas stats do Valverde, né? Lembrando que o Valverde, ele acabou perdendo finalização. E acho que ele também perdeu força, que ele tinha 75 de força, se eu não me engano, né? Mas ganhou 6 pontos aqui no vigor. Só que o vigor eu não estou calculando aqui para o vídeo dos MCs no overall base, né, rapaziada? Então acabou que ele ficou um pouquinho pior aqui, pelo menos no overall base. É claro que pelo fato de ele ter ganhado 6 pontos ali de vigor, talvez fique até mais fácil de estar upando ele aí. Está deixando ele full upado. Mas vamos lá, Valverde, galera. Valverde não tem jeito, cara. Valverde aqui com essas stats aqui são muito acima da média aqui para um MC, cara. Ele tem 89 de velocidade. Para vocês terem ideia, tem muitos pontos que não batem essa velocidade. Ele tem ali 80 de aceração, que já é muito bom também. 80 de entrada, 73 de força ali, está na média mais ou menos. 73 de chute, um pouquinho abaixo ali da média, que geralmente a média aqui dos MCs são de 75 de finalização, né? Cara, Valverde vai entrar aqui no os melhores, rapaziada. E já adianto que vai ser o único aqui, cara, porque o Valverde, a distância do Valverde para o segundo colocado é muito grande, rapaziada. São de 14 pontos a distância do Valverde para o segundo colocado. Para vocês terem uma ideia, a distância do quarto melhor MC do jogo para o pior MC do jogo são de 15 pontos, cara. Então, assim, o Valverde, ele está muito acima de qualquer outro MC aqui no DLS 24, rapaziada. Barella, rapaziada. Barella, vamos abrir aqui a cartinha do Barella. Lembrando que esse rank, ele pode mudar com os overais full upados, né? Porque, como eu disse, eu só estou analisando aqui a carta base. E é claro que o jogador que tem um vigor ali alto facilita muito mais na hora da upagem. Nicolo Barella, rapaziada, que é um MC aqui que também está ali mais voltado para a velocidade, assim aqui como o Lorente, cara. As stats bem parecidas com a do Lorente. Você pode ver aqui que na velocidade ele acaba perdendo dois pontos, mas ele ganha um ponto ali na aceração. O Lorente, se eu não me engano, tem 70 aqui de força. A entrada também quase que é a mesma coisa. O chute ali do Barella é um ponto acima ali do Lorente. É outro jogador aqui que a gente também vai encaixar aqui na categoria de bons MCs. Vamos agora para o Rabiot, rapaziada. Rabiot aqui no jogo, que eu sinceramente não sei nem por que ele está lendário. E além dele estar lendário, a FTG bufou ele bastante, né? Vamos lá. Rabiot aqui, que tem aí 76 de velocidade, 69 de aceração. Tem bastante força e bastante entrada para um MC. E tem 72 de chute, né? O Rabiot aqui, ele é mais um MC defensivo, né, galera? É um MC aí que ou você pode pegar e upar ele e deixar como um MC mais para roubar bolas. Ou pode upar ele como um volante aqui no jogo. Apesar de que como volante, cara, pelo fato de ele não ser tão rápido aqui, eu acho que vai ser meio difícil, cara. Acho que a upagem full aqui do Rabiot vai ser complicado. Ele como MC no overall base, ele é um dos melhores. Mas full upado, eu acho que deve cair uns ranks aí, mano. Bastante. Porque a upagem do Rabiot vai ser complicadíssima, cara. Vai ser muito complicada. O vigor dele não é alto, né? Tem apenas ali 82 de vigor. Ele também não tem nenhuma estatística ali de técnico-técnico que seja muito alta para facilitar na hora da upagem. É, full upado vai ser meio complicado para ele ir. Mas, cara, na categoria aqui de overall base, né? Ele é muito bom, rapaziada. O Rabiot, vale a pena contratar ele para estar jogando no overall base. Agora, full upado eu já não sei, né? Vamos agora de Merino. Merino aqui que é um MC que ele é bem lento, cara. Tem 68 aqui de velocidade. 66 de aceleração. Agora, a força dele tem bastante força. Inclusive, eu acho que é o MC que tem mais força aqui no jogo. 84 de força, ele tem 80 de entrada e tem 70 aqui de finalização. É outro cara aqui que é mais voltado aqui para o lado defensivo, né? Do que o lado ofensivo. E, cara, o Merino aqui, devido a sua velocidade de aceleração ser bem mais baixa, né, rapaziada? Comparado ali aos outros, ele acaba sendo puxado aqui para a qualidade de quase ruim, rapaziada. Vamos agora para Luka Modric, manos. Luka Modric, vamos lá. Vamos abrir aqui a carta do Modric. Bom, vamos lá. Luka Modric com 71 ali de velocidade. 76 de aceleração. A velocidade está abaixo da média, né? A aceleração já está acima da média ali. Geralmente, a aceleração em média ali dos MCs é 75. A força está abaixo da média. A entrada está abaixo da média. E a finalização está acima da média aqui. Ele é um dos MCs com mais finalização aqui no jogo, rapaziada. Luka Modric, cara. Ele vai entrar aqui na qualidade de quase ruim, rapaziada. Por quê? Luka Modric. Vamos lá. A força e a entrada dele são baixas, né? É um jogador mais voltado aqui para o ataque. Só que o chute dele não bate nem 80 de chute, né? Ele foi um jogador que foi bem piorado aqui ao longo dos anos. A FTG nerfou bastante o Modric. Para quem jogou aí o DLS 20, sabe que o Modric tinha stats bem melhores, né? Ele tinha ali 77 de velocidade e também 86 de finalização. Então, assim, é um cara que perdeu muitas estatísticas de lá para cá. Apesar de estar no mesmo over, né? Porque no DLS 20 ele também tinha 83 de over. Então, ele foi nerfado bastante aqui. E entra aqui na qualidade de quase ruim, rapaziada. Apesar dele ser um bidestro aqui também no jogo. Mas ele não é um meio atacante, né? Ele é um MC. E mesmo assim, na posição de meio atacante, hoje em dia já não vale mais a pena estar colocando ele. Bom, vamos para Tchaliananglu. Tchaliananglu aqui que está com as stats bem bufadas, hein? Olha só. Saímos de um Luka Modric para entrar aqui no Tchaliananglu. E olha só. Comparar aqui, ó. O Tchaliananglu, ele já é um MC mais ofensivo, né, rapaziada? Comparar aqui com o Luka Modric para mostrar para vocês. Olha só aqui o Tchaliananglu. Ele tem 77 de velocidade, 6 a mais que o Luka Modric. 82 de aceração, 6 a mais que o Luka Modric. 69 de força. A força dele está baixa, né? Mas ainda assim, 2 pontos a mais que o Modric. 72 de entrada. Entrada razoável aí, 2 pontos a mais que o Modric. E 81 de finalização, 4 pontos a mais aqui que o Luka Modric. E o Tchaliananglu, rapaziada, com essas stats aqui, excelentes. Inclusive, está com 83 de overall aqui no jogo, né? Ele tinha subido overall, mas não foi nessa última atualização. Ele já estava com 83. Foi, eu acho que, na atualização para o DLS 24. Porque ele tinha 82 de overall, que eu me lembre. Bom, vamos lá. Tchaliananglu, ele entra aqui também na categoria de bons jogadores. Ele só não entra aqui, cara. Porque, como eu disse, o Valverde está muito acima da média, rapaziada. E, para quem não sabe, né? O Tchaliananglu, ele atualmente é o segundo melhor MC no overall base aqui do jogo. Só ficando atrás ali do Valverde. Gostaria de colocar ele aqui, mas, cara. O Valverde, como eu disse, né? Já tem 14 pontos aí a mais do que o Tchaliananglu. É muita coisa, rapaziada. É muita coisa mesmo. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo jogador aqui. Rodrigo Depou. Depou aqui com 73 de velocidade. 75 de aceração, 70 de força, 80 de entrada, 72 ali de finalização. É um MC também que é voltado mais ali para o lado defensivo. E o Depou, cara, apesar dele estar com as estets ali bem parecidas com a do Bruno Guimarães, né? Ele tem um pouquinho menos de estets. E esse pouquinho menos de estets aí faz com que ele fique aqui, cara. Fique aqui nessa posição aqui. Mas está quase aqui. Diferente desses outros três aqui, o Depou está quase aqui, ó. Está quase, mano, na categoria de bons jogadores. Mas devido a esse pouquinho de estets aqui que eu coloquei ali uma nota de corte, né? E infelizmente, por causa aí de um ponto, ele não entrou aqui, cara. Por causa de um ponto, rapaziada. Então, vai ficar aqui na categoria de quase ruins. Quem sabe se ele não subir um ponto aí na próxima atualização, aí eu coloque ele aqui. Mas a nota de corte vai ser a mesma, rapaziada. Não vou valorizar aqui o jogador porque ele está um ponto abaixo da nota de corte. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo jogador aqui que é o Tony Kroos, mano. Tony Kroos aqui. Tony Kroos que, cara, o ruim do Tony Kroos aqui é sua velocidade de aceração que é muito baixa, cara. Porque chute e entrada ele tem, né? Para um MC, essa finalização e essa entrada está muito boa. A força ali, razoável também, né? Agora, a velocidade e a aceração ali do Tony Kroos é o que puxa muito para baixo, né? E lembrando também que o Tony Kroos no DLS 20 também já foi muito melhor, né? No DLS 20, o Tony Kroos tinha 85 de finalização base, cara. Então, cara, essa finalização aqui do Tony Kroos, eu vou colocar ele aqui na... Essa finalização, não. Essa velocidade de aceração por causa dessa velocidade de aceração aqui do Tony Kroos. Vou colocar ele aqui na categoria de quase ruins também, rapaziada. Se ele tivesse aqui pelo menos 75 ali de velocidade, 75 de aceração ou até um pouco menos ali, 73, né? 73 barra 73 já estava para colocar ele aqui na categoria de bons jogadores. Mas, cara, devido a essa velocidade de aceração serem muito baixas, complica demais, né, rapaziada? Bom, vamos aqui para De Jong, Luke De Jong. Luke De Jong aqui com 79 de velocidade, 80 de aceração, 70 ali de força, 72 de entrada, 71 de finalização. O De Jong aqui, ele tem as estéticas aí bem parecidas aqui com o Lorente, com o Barella também, né? É um MC já mais voltado aqui para a velocidade. Ele também entra aqui na categoria de bons jogadores. Vamos agora para o Gundogan e finalizar ali com o Pedri, né? Gundogan, vamos abrir aqui. Gundogan aqui que tem 71 de velocidade, 71 de aceração, 74 de força, 73 ali de entrada e 81 de finalização. É um MC mais voltado para a parte ofensiva, né? Pode ver aí que ele tem muito chute. E, cara, o Gundogan aqui, assim como o Rodrigo De Paul, por causa de um ponto, né? Por causa de um ponto, ele não entrou aqui na categoria de bons jogadores. Então, vamos ter que deixar ele aqui na categoria de quase ruins, cara. Por causa de um ponto, rapaziada. Mas, como eu disse, eu não vou valorizar o jogador aqui por estar um ponto abaixo da nota de corte. E o Pedri aqui, galera, para finalizar, o Pedri está aqui na categoria de quase ruins também. É um dos piores MCs aqui do jogo. E vamos lá, vamos analisar aqui o Pedri. O que peca aqui no Pedri, cara? Pode ver aqui que a aceração dele é muito boa. Velocidade de shoot razoável aqui. Mas a força dele é muito baixa, né? 66 de força. A entrada dele também aqui, 69 de entrada. É um jogador aqui que está com as stats mais parecidas ali com a de um MC, né? Com a de um MC, não. Com a de um meio atacante. Só que com chute baixo. Se ele tivesse ali 81 de chute, acho que daria até para subir para a categoria de bons jogadores aqui. Mas, mesmo assim, seria um jogador fraco defensivamente. Agora, o Pedri. Cara, é um jogador que ele tem velocidade, né? Ele corre bem. Mas ele não tem força, não tem entrada. Ele marca mal, finaliza mal. Não, a finalização até que é razoável, né? Para um MC aqui. Os MCs, como vocês viram aí, eles não têm tanta finalização. Mas, cara, essa força dele aí muito baixa acabou deixando ele aqui na categoria de quase ruins. E, como vocês puderam ver, não tem ninguém na categoria de ruins aqui nesta tier list. Por que disso? Bom, galera, porque os MCs aqui, eles não estão muito distantes um do outro aqui no quesito pontos. Só para vocês terem uma ideia, o Arnold, a diferença do Arnold, né? Quando eu fiz ali a categoria dos laterais e coloquei o Arnold aqui na categoria de ruim, o pior bom jogador aqui era o Robertson. O Robertson tinha 21 pontos a mais do que o Arnold, cara. Então, bastante coisa, né? O que fez o Arnold ficar aqui na categoria de ruins e o Robertson ficar ali na categoria de bons. Agora, aqui nos MCs, cara, tu pegar aqui o Luka Modric e comparar aqui com o Bruno Guimarães, que é o jogador ali que está logo bem na média ali da nota de corte aqui para a categoria de bons jogadores, são apenas 10 pontos de diferença, cara. Não são muita coisa. Então, não dá para puxar o Modric para cá. O Modric vai ter que ficar aqui na qualidade de quase ruins, rapaziada. Então, não temos, pelo menos aqui nos MCs do Overall Base, a categoria de ruins. E de os melhores, só aqui o Valverde, rapaziada. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.